Olá pessoal, vocês acabaram de entrar no canal Roberto Ferreira Pintura. Muito obrigado a vocês. Hoje nós vamos finalmente finalizar o nosso trabalho. Na terceira parte do nosso vídeo vamos estar concluindo o nosso trabalho com a tão sonhada tulipa na pintura no estilo americano. Quero dizer para vocês que o nosso risco, eu vou estar disponibilizando esse risco na fanpage do Facebook. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Vamos estar utilizando as seguintes cores. O amarelo canário, o vinho, o branco, o siena natural e o vermelho tomate. Eu já dei uma leve adiantada no nosso projeto, para não ficar muito demorado o vídeo. Espero que vocês gostem desse trabalho. Nós vamos iniciar esse trabalho que parece ser um trabalho difícil de fazer, mas não é. Ele só é mesmo um pouquinho demorado. A gente vai estar fazendo pétala por pétala, para que vocês possam sim entender melhor na sequência. Vamos estar utilizando o pincel da Condor, número 12, para nós estarmos pintando a nossa flor. Vamos iniciar aplicando o amarelo canário. Na sequência, eu vou estar entrando com o branco. E vou vir de encontro com esse amarelo canário. Que vai fazer uma leve sombra. Assim, está separando uma pétala da outra. Pega o branquinho no canto do pincel, nessa parte de dobra aqui, vem aplicando o branquinho, fazendo um leve contorno aqui, puxando um pouquinho. Agora, eu vou estar entrando com o pincel número 6, da Condor 456. Isso está trabalhando a dobra da nossa flor. Aplicando o vermelho. Intercalando com um pouquinho de vinho. Marca a nervura dessa flor aqui. Trabalha um pouquinho. Vamos voltar com o pincel de número 12. A gente vai estar trabalhando essas pétalas que estão por trás. Sempre as que estão por trás. Essa aqui está por trás de todas. Vamos para essa pétala aqui de dentro. Colocando o amarelinho canário. Poderia ser o amarelo limão também aqui. Sem limpar o pincelzinho, vamos aplicar o branquinho. Aqui eu posso pegar o pincelzinho bem gordinho de tinta. E vamos preenchendo. Aí alguém vem me perguntar, Roberto, mas como assim uma pintura no estilo americano? Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, é porque a sombra vai aqui no lugar da luz. Nessas partes de dobras. Olha só. Está vendo? Aqui está a luz. Aqui está a sombra dobrando, virando. Por isso ela toma o nome de pintura no estilo americano. É um trabalho um pouco diferente, mas realmente eu estou encantado com esse projeto. Achei muito legal. Aqui eu fiz uma adaptação. Vocês podem estar adaptando essa flor. Com uma cesta, uma cesta de taquara. Vocês podem adaptar com uma jarra, com um vaso. Fica muito bonito. Novamente, peguei o branquinho. Vou fazer essa circunferência aqui em volta. Aonde que ela vai virar. Trabalho com o branquinho. Aqui embaixo, eu quero um pouquinho mais de sombra. Eu coloco um pouquinho do cina natural. Só para dar uma leve escurecida nessa tinta. E também, para conseguir ganhar um pouquinho mais de profundidade. Pensando nessas pétalas que vão ficar de frente aqui. Ô Cristiane, você falou que é um admirador do meu trabalho. Cristiane Gomes. Também quero dizer que eu também sou admirador do seu trabalho. Eu visitei o seu canal. E fiquei muito feliz de saber que um artista. Como você. Extraordinária. Gosta do meu trabalho e valoriza. Isso para mim é muito enriquecedor. Pois sabe você que eu também admiro muito o seu trabalho. O seu jeitinho de estar. Ensinando aí. Continue sempre assim. Continue valorizando. Porque assim, com certeza, você também vai ser valorizada sempre. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E você planta otimismo na vida da gente. Seja feliz aí no seu cantinho da arte. Um abraço para você, tá querida? Que Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te guarde. E você me perguntou onde que eu consigo o meu tecido emborrachado. Para dizer a verdade para você. Não estou conseguindo mais aqui onde moro. O lugar que vendia, parou de vender. E eu estou até preocupado. Porque eu gosto muito desse tecido. Mas você pode estar pesquisando na internet. De repente você acha um canal aí. Que pode estar te indicando onde você compra. Pesquisa aí. Onde você consegue comprar o tecido emborrachado. De repente para você vai ser até mais fácil que para mim aqui. Que eu moro tão longe. Eu moro bem aqui na zona da mata. Próximo de Lajinha. Indo, saído para Mutum. Então é um lugarzinho bem longe ainda. Mas procure aí que você vai conseguir. Tá joia? Se você conseguir, você me fala. Que eu também estou precisando. Um beijo para você. Fique com Deus. Seja feliz. Tá Cristiane? Continue aí. Divulgando o meu canal. Que eu também vou estar. Na medida possível. Valorizando a cada um de vocês. Que valoriza o meu trabalho. Que valoriza o meu trabalho. Vamos agora estar preenchendo essa pedra aqui. Aplicando o amarelo canário. Nessa partinha aqui que está por. Bem lá por detrás. Aplicando aqui o amarelinho. Pegar um pincelzinho da numeração menor. Entrar com o branquinho. Procurar preencher bem esses espacinhos pequenininhos. Como eu disse para vocês. É um trabalho um pouquinho demorado. Mas eu quero agradecer desde já a paciência de vocês comigo. De começar no início e assistir meus vídeos até o final. Fico muito feliz com isso. Saber que vocês estão gostando do meu trabalho. É um projeto que eu elaboro com muito carinho para vocês. Especialmente para vocês. Quero desde já agradecer vocês. Pelas orações que vocês estão fazendo para mim. Pelos comentários, pelos incentivos. Fico muito feliz com vocês o tempo todo. Que Deus possa abençoar vocês de maneira bem especial. E que a luz do Espírito Santo possa brilhar na vida de vocês. Que vocês possam ser uma centelha de luz. Para as pessoas que precisam. Desse brilho tão forte. Que é a luz do Espírito Santo. Nessa parte de trás a gente joga um pouquinho. Aplica um pouco do branco aqui. É sempre assim. Vocês trabalham a parte central e a parte... E a parte lateral iluminando. Depois vocês vêm trabalhando as pinceladas com o vermelho. Vermelho de tomate e o vinho. Fazendo a voltinha aqui. Vocês vão aplicando aqui a tinta. E vão puxando. Dão umas leves tremidinhas na mão e vão puxando em direção. Aqui no risco que eu vou estar mandando para vocês. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. A forma de vocês colocarem a tinta. Olha. E puxar. A direção que vocês vão estar puxando. Assim não tem como vocês errarem. Então estou mostrando a direção para vocês aqui. Eu até fiz um leve esfumadinho em volta. Que eu creio que assim vocês vão estar conseguindo. Vocês sempre me agradecem pelo carinho que eu tenho por vocês. Mas eu tenho mesmo. Mas eu também agradeço vocês pelo carinho que vocês têm comigo. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Pelas palavras de incentivo que vocês deixam para mim nos comentários. É muito bom trabalhar com um público legal com vocês. Vocês são especial. E algumas áreas iluminam algum. Para dar uma separação assim. Algumas pétalazinhas assim. Para separar um pouquinho. Agora nós vamos para essa pétala aqui. Do centro. Mas antes disso vamos estar aplicando. Na parte do miolo aqui. O siena natural. Siena natural. Vem com um pouquinho de vinho. Faz tipo uma letrinha O. Aqui dentro. Depois na sequência. Nós vamos estar trabalhando com o pincel filé. Puxando alguns. Riscos aqui dentro. Para fazer o pestilho da flor. Dê um apertãozinho na ponta. E puxa. Aqui também. Aperta e puxa para o centro. Aperta e puxa. Com um pouquinho do branquinho. Ilumine um dos lados. Muito bem. Continuando. Aplicando o amarelinho. Na base. Que essa pétala aqui é um pouco diferente. Apliquei o amarelinho. Um pouquinho do branco. Muito bem. Essas pinceladas vão vir de cima para baixo. Pegar a tinta no cantinho do pincel. Depositando a tinta aqui em cima. Aqui ó. E vem puxando. Deixando algumas ranhuras aqui. Intercalo com algum. Com um pouquinho de vinho. Para assim eu conseguir um pouco mais de sombra. Do outro lado. Eu venho também aqui ó. Colocando um pouquinho do vinho. E vamos trabalhando. Tirando essa divisa aqui. Pegando um pouquinho do branquinho. E dando umas pinceladinhas. Para dar um pouco de luz aqui ó. Esfuma. Essa tinta. Colocar mais um pouquinho de branco. Nessas pétalas daqui também. Para a gente ir fechando a nossa flor. Eliminar um pouquinho essa parte aqui de dentro. E vamos agora trabalhar essas pinceladinhas aqui ó. Coloca a tinta. E puxa. E puxa. Acompanhando o movimento da pétala aqui ó. Entrei com um pouquinho do vinho. E vem. Para essa pétalazinha aqui agora. Ela vem e desce aqui. Vamos aplicando. Estamos quase finalizando o nosso projeto. Com muita calma. Muita paciência. Muita dedicação. E assim. Nosso projeto vai ficando cada dia melhor. Capricho no contorninho aqui ó. Depois de ser que se precisar de algum retoque. A gente coloca um pouquinho mais de luz em algumas partes. Aqui assim. Coloca um pouquinho desse vermelhinho aqui assim. Só para dar um. Uma leve esfumadinha aqui. Em volta do miolinho. Muito bem. Vamos finalizar agora. Fazendo o cabinho. Da nossa flor. Vamos utilizar o verde pinheiro. E o branco. Tipo um trianguinho aqui em cima assim. Desce. Preenchendo. Olha só. Chega um pouquinho para cá. Para vocês visualizarem melhor aqui. Puxa o cabinho. Coloca um pouquinho de branco aqui. Onde está batendo a nossa luz. Trabalha essa pinceladinha. Vamos fazer um leve corte aqui nessa escabinha. Coloca o branquinho. E puxa. Vem com o pincelzinho filé. O zero. E dá um acabamento aqui ó. Caprichar mais um pouquinho aqui nessa pétala aqui. Para separar melhor uma da outra aqui ó. E assim meus queridos amigos. Já estou com saudade de vocês. Mas estamos finalizando esse projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Se vocês gostaram. Dê um joinha. Dê um like. Ajude a estar divulgando esse nosso projeto. O nosso canal. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. Para o nosso canal continuar crescendo cada dia mais. Aqui está o projeto pronto. Ficou bem bonito. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus tome posse da vida de vocês. Que vocês continuem daí. Do cantinho da arte de vocês. Da casa de vocês. Orando por mim. Rezando por mim. Pedindo a Deus por nós. Todos. Porque o que vocês desejarem para mim. Eu desejo para vocês em dobro. Sejam felizes. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchauzinho. Tchauzinho.